de pé. Mamava de pé no portão, eu lembro. Ah, você ia jogar, você mamava? Jogava bola, minha mãe saia no portão, eu parava, jogava do treino. Verdade? Eu lembro. Jura, velho? Juro, eu lembro. Seis anos, eu mamava até os quatro e meio. Minha mãe ainda falava, você não tem vergonha? Eu falava, não. Dá leite. Por isso você ficou forte, você nunca falhou, né? É, pode ser. É isso? Pode ser. Até os seis anos. Até os seis? É, eu nunca ouvi. Mas você chorava depois, quando sua mãe tirou a seta de você? Essa parte eu não lembro. Não lembro? Não lembro. Mas acho que não. Acho que não. Adivícola, desculpa. As pericueta é da... Acho que é espanhol. Adivícola, joga nada. Mas não vamos falar mais disso aí, não. Eu quero falar de teto. Não, sensacional. Seis anos, velho? Seis anos. E o seu irmão Valdir, tem quantos anos? Não, meu irmão é mais velho. Meu irmão já tinha... E a Vera? Dez. Eu sou mais novo, né? Coitado do seu banho, velho? Ah, é, mas... Tadinho, hein? Criança, né? Tava com fome, né? Tava jogando bola. Tava jogando bola na rua, ela aparecia ali. Aí você tava com fome, você ia lá, mãe, quer mamar? Eu tava jogando bola na rua ali, né? Ela aparecia no portão. Você lembra disso? Eu lembro. Ela aparecia no portão, eu parava de jogar. Ia lá, mãe, quer mamar? Você parava pra jogar, pra ir mamar? Vontar e jogar bola. É mesmo, meu irmão? É. E você? Eu fui até os três. Eu fui até os quatro, quatro anos, cinco, acho. Eu lembro que eu mamava de pezinho. É, eu também no portão. Leite materno é o melhor leite que tem. Como Deus foi, como Deus é, né? Como é que pode, uma coisa mais importante pra gente é o leite materno, né? Como é que uma mulher tem útero, né? A gente fica lá dentro, muito melhor do que sair. Aí você tem leite. Então, se vocês não entendem o que eu quis dizer sobre leite materno, vocês vão pro inferno. Tão louco? Tchau.